Você sabia que o Charles Emanuel, a voz do nosso querido BNU clássico até o Miniverse, voltou a dublar o BN10 no reboot? Eu não tava esperando essa. É, caso vocês não saibam, aconteceu o especial Alien Extension, em que o BN10 do reboot se encontra com versões do BN clássico, BN de Força Humanígena, de Supremacia e os de Omniverse. E no caso do Charles, ele dublou todos os BNs adolescentes nesse especial. Nostálgico, né? Gostou da curiosidade? Sabia disso? Curte e segue a gente!